Se você exerce uma chefia, é questão de tempo de se ouvir alguém falando mal de você. Tá certo que hoje a gente bate recordes. Funcionários falam mal dos seus chefes toda hora. É natural de ser humano. Ainda bem que o meu doutorado em Massachusetts me preparou para esse tipo de situação. Nessas situações, eu ajo como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido, fui clara. Continuando, eu preciso fazer um corte de 25% do pessoal. Ou seja, de cada quatro, um vai ser demitido.